Música 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 De fazer dinheiro, passa a energia, tá sugando energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Passa energia, tá sugando energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Música 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 Vá dormir e aprendeu no seu pensamento Por isso que logo cê cresceu Por isso que você logo não entende É assim a gente cai e aprende de repente Aprende de repente, eu faço meu improviso Quem nasceu na quebrada, amigo, já nasce crescido Vá não se perder na caminhada, entende a fita E se cê não entender, a sua mente nos complica Vá no seu fim, sorri agora Barulho pra batalha Vamos lá, Ed, quem começou, pra quem termina Barulho para cima de Diogenes Diferentemente Barulho para cima de Cadroche Cadroche, um a zero Mas tudo que vai Sonda Então a mão vai lá em cima Lá em cima, lá em cima, a mão lá em cima Levanta a mão, a mão vira alto Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita rir, ver Robin, Robin Se cultura como eu não é deputado Grita fogo no Senado Fogo no Senado Não briguei, se matei Não briguei, se matei E mais em três, dois, um Rimas Sigo a latência, tá latente a minha mente Tô aqui no Tucuruvi pra mandar uns versos decente Cê falou de rival, por isso cê tomou um pau As paredes das minhas casas, meus primeiros oponentes Que eu tive que enfrentar e eles não me davam ouvido Só que de verdade, mano, cê trombou com seu fim As paredes não respondem a minhas rimas, minhas poesias E no final até tintas choraram por mim Consegue entender? Aquilo que canto tá no bang, no banheiro Cortei meus braços, eu também chorei de sangue Lâminas, 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 lâminas Cortaram os braços, braços cortaram lâminas Tem mais em três, três, dois, um Rimas Lâminas cortaram o meu braço também Porque todo mundo sofre no fim E é sempre assim Todo mundo sofre, só que logo se levanta Por isso que o Cape Hop me salvou Deixei de ser uma criança que chorava Pra virar um homem que vem se encarando na sua cara Sempre falando a verdade, sempre o proceder Por isso que logo você tem que entender Por isso que eu venho sempre mandando a verdade Na moral, é sempre sem a maldade Porque a maldade tava lá correndo atrás de mim Enfrentei ela, ela correu, foi sempre assim Foi sempre assim, eu segui nesse compasso Eu entendo sua dor e depois te dou um abraço Lâminas, lâminas e lâminas Eu cortei tantos meus braços Que hoje em dia eu me tornei um homem de aço O homem de aço, mas cê tá fraco Entrompou o calor, por isso que logo te estraçaram Por isso que logo cê derrete na minha frente É sempre assim, é a química que te... Trombei o calor e fiquei fraco Me destaca até porque você sabe que eu aumento essa vibe Sou Superman parceiro, minha força ela vem do sol Se eu trompar com o calor, cê se fudeu com o modo Prime Só que você não é homem de ferro Hoje eu sou o Capitão Brasil, por isso que não Me ferro sempre carregando o povo Mostrando que não é direito, é centro Por isso que é o... Só que o meu pensamento, ele é ligeiro Manda um papo forte, amigo E o abraço é verdadeiro Capitão Brasil, isso que você tá falando O único Capitão que teve Fudeu o Brasil inteiro Ah, só que eu sou diferente Hoje você já não entende Eu não escolho o lado ou o meu aliado Eu escolho o povo lutando contra o Estado Barulho pra essa batalha Vamos lá, hein, daquele jeito Onde quem começou pra terminar Barulho para cima de cadros Diferentemente Barulho para cima de Diogenes Fadochim para a próxima fase Muito barulho pro Diogenes, família Barulho pro Diogenes 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 Barulho pro Diogenes